Salve cachorro! Esse é o Matheus, esse é o René E esse é o BelgasTV Dessa vez a gente vai tá fazendo o deck baseado nos MCs de Funk Direto a gente vê vários vídeos de playlist de Funk explodindo Acho que é explodir esse vídeo, né Matheus? Então já deixa o seu like aí, né? Já deixa o seu like aí Já tamo com o deck montado aqui E o primeiro MC vai ser o Kevinho E pra representar ele, a gente tá com o Cavaleiro aqui Ele tem o Bigode Loiro, pá Você acredita? A segunda vai ser a Dany Russo E pra representar ela vai ser a Princesa, porque é a melhor do bairro Tem o que pode ser... É, o melhor do Royale O terceiro MC vai ser o Pedrinho E pra representar ele vai ser o Esqueletinho Porque é tudo esqueleto mesmo, magro pra porra Esse aí eu não vou imitar porque ele é igual a nós, né? Só esqueleto também O terceiro vai ser o Pikachu Pra representar ele, a gente tá com o Mago Elétrico aqui, né? Obviamente Vai, toma! O próximo vai ser o Bin Laden E pra representar ele, tem que ser um cara de peso, né? Então vai ser o gigantão Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão O próximo vai ser o MC Davi E pra representar ele, tem que ser o Corredor, né? Com vontade de jogar Royale, não passou Pra complementar o deck, pra fazer ele funcionar melhor Vai ser o Tronco e a Bola de Fogo O Tronco vai ser a madeirada do baile, né? Qualquer baile tem as madeiradas E a Bola de Fogo, detona a funk, né? Tem que ter Agora que o deck já tá apresentado Vamos pra primeira partida Primeira partida encontrada Uma toção no comando aqui Eu vou jogar depois uma também E vamos lá, né? Vou soltar o Deni Rufo aqui já atrás da Sony Epa, vamos soltar o Pedrinho aqui Vai Pedrinho, detona, Pedrinho, detona Porra! Pedrinho morreu com... Pedrinho não aguenta Com o Agudo, com o Agudo Com o Agudo é foda Com o Agudo Vamos lá, soltar o Kevinho aqui, ó Vai Kevinho! Dá uma sarrada no ar, né? O Pedrinho é alérgico ao Agudo Isso é pra fazer do grave Não, não, não Não, não, não O Deni Rufo já levou uma madeirada no baile Soltar o Detona Funk no coletor Isso é louco Mano, fica engraçado esse deck, velho Ficou bacana, ficou bacana Isso é louco Três negos assistindo Vamos soltar aqui, ó O... Porra, o que que é o nome do Guilherme? O Biladim Biladim na Tranquilidade, né? Na Tranquilidade, né? Na Sagacidade, menino Vamos soltar o Pikachu aqui, vai Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma, Pikachu Não, vai, toma é corredor, né? Vai, solta o corredor na frente Corredor não É o Davi, né? Que corredor? O Davi, pô O Davi respeita, meu Tá, então você vai fazer o combinho ali, né? Vamos soltar aqui, ó Biladim e Davi, hein? Ia ser uma busca de Pedro Vamos preparar o Detona Funk aqui, ó Detona Funk É louco, não, meu Nas piranha, hein? Nas piranha Nas três piranha Três piranha, Cachim Vou soltar madeirada nas piranha Agora Isso é louco, hein? Ó, já levamos uma torre do cara Já Nos piranha com uma madeirada só É Kevinho versus Kevinho Vai, vai Nossa, tem a sarrada aumentada Dez vezes, hein? Vou soltar aqui o Pedrinho aqui De sacrifício mesmo Morre, Pedrinho Tá louco, o Pedrinho só se sacrifica Nessa partida, hein? Tô ganhando já, hein? Tô ganhando bagulho, hein? O deck é explosivo mesmo, hein? Eita, outro Davi aqui Vamos soltar o Pikachu aqui Vai, Pikachu Vai, toma Vai, toma Vai, toma, Davi Não, o dele é corredor Nossa, é Davi, meu O dele é corredor Então, o dele não é, né? O dele não é nada Aí, ó Um Detona Funk já leva Aquela torre Não, ele não precisa fazer mais nada O Detona Funk já leva O Detona Funk já leva Não precisa fazer mais nada Vou soltar aqui na tranquilidade O Bin Laden novamente Vim lá ali na Saga Ski Bar Ele não emite lama Que tá novamente na Arena, né, Renan? Isso é louco, hein? Só nas referências Vamos lá, Kevin aqui Pra dar o suporte Ah, não Espera as piranhas As piranhas As piranhas com Detona Tá louco, eu dei em busca Só lá uma madeirada nesse bar, meu Que isso, meu Tá enxafado, hein, meu Deixa lá, deixa lá Vou botar aqui o Davi E agora esperar as piranhas, vai Só esperar as piranhas Que vai tentar defender Mas a piranha vai fazer o Detona O Detona, já O Kevinho já tá indo batendo aqui Isso é louco, levou duas aí no Kevinho Eita É só não deixar levar as três, né Pedrinho pra defender Ah, pra escrever o Pedrinho Não, o Davi Davi não, caralho É o Kevinho É o Kevinho, porra A Deni Russo tá novamente Quer ver que vai levar outra madeirada? Vai Só leva a madeirada Só leva a madeirada Aí, solta a madeirada aí também É, vamos soltar a nossa madeirada aqui, ó O bagulho é louco mesmo Tracto de madeirada Ih, a Deni Russo não levou a madeirada dessa vez Isso é louco Vai, vamos soltar a mini combo aqui Pra derrubar a torre dele aqui E mostrar quem é que manda Nesse baile aí o cara pediu uma rodada Veio a Deni Russo mesmo Ah, a madeirada Vamos pra próxima partida Já estamos aqui na segunda partida Do nosso baile envolvente aqui Vamos lá já O Kevinho Já solta a Deni Russo aí pra tentar não levar a madeirada, né Vamos ver se dessa vez lá não é rodada Igual da último baile, né Da último baile Vai, solta o Pikachu aí Pikachu, vai toma Vai toma Corredor Vai toma Vai toma novamente Vai toma de novo E agora já solta o nosso Davi Ô louco Passa o Davi aqui E também vamos soltar o nosso Pedrinho aqui Pra não ver se dá um suporte É vários Pedrinho Ô louco A madeirada não foi nada em Russo dessa vez Pelo menos Não foi, não foi Ela resistiu Ela resistiu Vamos lá novamente Solta o Kevinho aqui pra brigar Aqui ó Vai Kevinho Manda sarrada Sarrada violenta Kevinho Vamos soltar o Trevinho Russo aqui Pra ficar no suporte Só da Daquerinha Piranha mesmo Já Já Estamos no pique Estamos no pique do baile Ô o deck funciona bem hein É se é louco Nós achamos que o deck não ia funcionar tão bem assim Mas A gente tá pesadão mesmo hein Nós não soltamos o Biladinho ainda Então vamos soltar aqui na tranquilidade aqui Na tranquilidade Ele vai molentão Pá Como quem não quer nada Como quem não quer nada mais lava tudo né meu Quem quer um cheeseburger Aí se é louco Ele vai ser feito Aí ó Daniel Russo levou madeirada de novo meu Se é louco Esse Daniel Russo tá tenso hein Não aguenta madeirada É meu Se fosse Daniel Russo level 3 Aguentava madeirada 1 hein Aí tem que ser uma madeirada mais forte Pra levar Que céu Vamos lá Vamos lá Prepara o Davi Prepara o Davi Isso é louco O cara vai levar nós no modo de fute Prepara o Davi E não soltou esse cantinho Que vai soltar o trigo Vamos esperar então Vamos esperar Pela que vai soltar o trigo Ó Não soltou o trigo Ah Você é louco A bateria tá acabando Mas tá bom É o baile acabando É o baile acabando É o baile acabando Aí ó Soltou o Kevinho É pra segurar Aqui ó Tá levando a torre já Não aguenta o choque Vamos soltar o escritinho aqui Porque é o que nós fazemos O escritinho não É Pedrinho Respeita Pedrinho Desculpa aí Pedrinho É nóis Soltou o Bin Laden novamente Vamos soltar o... É vamos esperar aqui Vamos soltar o Daniel Russo Desse corte e se precisar só Se precisar nós solta Tô louco Vou soltar uma bojinha de fogo aqui Desculpa na fã Desculpa na fã É precisava É não precisava Mas eu soltei já Pra garantir Aí ó Já soltou a madeirada Vamos soltar o Daniel Russo Aqui que o Daniel Russo Não vai levar agora a madeirada Né meu Vai aguentar um pouco mais Ali ó Isso é louco O Kevin o V Kevin o V batei Lei Maria da Penha nele galera Isso é louco A gente tão ganhando aqui Que cacho novamente Tamo levando o baile aqui Tamo levando o baile Deixa eu ver o que eu quero fazer Foi mal aí galera Que to me do lado da garganta Tá Aí tamo suavão Tamo suavão Vamos soltar o Bin Laden aqui já Ó Cu Davi Nada em Cu Davi Ia ser um grave de peso Esse hein Vim lá em Cu Davi Aê bojinha de fogo Bojinha de fogo aqui Pra levar a piranha Piranha Não é bojinha de fogo É dentro na fã Respeita 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 nosso baile Aí ó Vamos ganhar Qualquer coisa Solta o Pikachu aqui Pra segurar o O corredor deles Denny Russo de novo Denny Russo aqui vai Não leva madeirada Denny Russo Aqui ó Vamos soltar nosso Solta a madeirada Solta a madeirada Pikachu Não vai levar 5 segundos Aqui ó Vamos soltar a madeirada Pra finalizar mesmo Aqui ó Soltei a toa Madeirada Já foi Já foi ó Ganhamos aqui Dois baile funk Aqui com nosso deck Dois baile funk Na partida né Lógico É isso aí galera Estamos finalizando o vídeo Se você riu aí com o vídeo Achou engraçado Curtiu a ideia Deixa seu like já Pra apoiar o canal Já se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ter recebido os próximos vídeos Amanhã já tem vídeo novo E é nóis Valeu falou